E aí pessoal, beleza? Aqui tá falando de vocês, espero a gente com mais um vídeo pra vocês E hoje, como vocês puderam ver antes do vídeo, eu e o pessoal da live que também tá no grupo do Whatsapp Fizemos um mini campeonatinho de times de personagens Super Saiyajin 3 Isso mesmo, personagens Super Saiyajin 3 Eu vou separar esse vídeo em 3 partes, porque a gente só jogou a primeira rodada E a primeira rodada teve 3 rodadas, né? A primeira parte teve 3 rodadas, no caso, né? E aí eu vou tá separando cada rodada em um vídeo Já eu vou tá deixando aqui na tela, tá? O nome dos participantes, o número deles e a grade, tá? Do campeonato Esse campeonato só tem, tecnicamente, duas regras E as duas regras são, tá? Usar somente personagens que ficam Super Saiyajin 3 E não pode usar Rising Rush, tá? Esses são as condições, tá? Os personagens que são suportes, eles não precisam ser necessariamente Super Saiyajin 3 Mas os personagens usados em gaming tem que ser Super Saiyajin 3, tá? O primeiro vídeo que eu vou tá vendo aí com vocês, tá? Vai ser a minha partida contra o Davi, tá? É melhor de 3, tá? Quem ganhar 2 primeiro vence, tá? E essa partida que eu ganhei contra o Davi Foram 2 partidas que ele me ganhou as 2 vezes A primeira partida foi muito legal, tá? Muito disputada E a segunda partida Teve um forfeit por minha parte Eu dei uma guivada Eu dei surrender Porque eu achei que não teria como continuar jogando com a janete do jeito que tava Então eu decidi só desistir da partida Eu vou tá tentando narrar pra vocês a partida E vou tá como comentarista aí o meu irmão Tá? E é isso aí, rapaziada Bora pro vídeo Chama E é isso aí Davi contra mim Essa partida foi muito legal, na verdade Um pouquinho que foi legal É o que você vai ver Vamos lá A partida começa com eu utilizando o Goku Super Saiyan 3 vermelho O Goku Super Saiyan 3 LF e o Charlotte Ele foi com o Gotenks vermelho Super Saiyan 3 O Charlotte e o Goku Super Saiyan 3 Ele começou na vantagem, mas ele deu uma alimentação Eu não consegui dar uma... Dá uma contra-atacada Se o Goku vermelho ele é estrelado Mas ele... Ele levou ali o Convertende É, ele usou um Convertende ali do Goku Super Saiyan 3 Eu até estranhei, né? Eu queria que eu pensei que ele ia aguardar esse Convertende Davi contra-ataque Erro o time, eu consigo meio que entrar contra-atacar O do Charlotte, o Goku Super Saiyan 3 Ele tava estranho Eu acho que o Sonic Super Saiyan 3 não tá bom que eu tô estudando Vamos lá Caraca, o Goku Super Saiyan 3 é bem fãs Troquei pro Goku Super Saiyan 3 em LF Davi contra-atacou Ficou pro Charlotte... Eu não sei, é porque ele não ia se transformando Ele preferiu me dar o Strike primeiro pra derrubar contra-atacar, mas... Agora transformou Confundiu, deve ter trocado sem querer com o Charlotte Deu trocar com o outro Como sei, vamo lá Consegui... Tirei a estiva dele, consegui completar-ataque Lembrando que a base que a gente não pode usar as invasions na sua partida Oh, entendi E eu também achei estranho que ele demorou pra transformar com o outro Mas ó, ah, porque tem timing, é verdade O outro tem tempo pra poder transformar Por que o Charlotte de novo? Eu pensei... Ah, tá, mas que você tá lançando o Charlotte Super Saiyan 3 É Pô, pô, pô Pô, pô Volto ali, dá aquele contra-ataque Os dois Charlotte são muito tanque pra caraca Mas aí eu dou mole Porque eu percebo que eu fico muito tempo com o Charlotte em game Aí, tipo, o meu time vai diminuindo muito mais rápido do que o Charlotte dele Então meu Charlotte meio que dá uma... Uma branchada É, ele fica um pouco em desvantagem Consegui contra-atacar ali o... O Charlotte dele com meu Charlotte usando vários sprites Tá, não dando muito dano Porque né, Charlotte é muito tanque O ataque do Broly Errou Errei porque eu errei Tá, hein, mas ficou meio boa Me ligaram Eu botei modo avião à toa, né Mas tudo bem, vamo lá Ah, não, o cara me ligaram no meio da partida mesmo Eu pensei que errou Ah, NA, mas tudo bem, vamo lá, vamo continuar Continua 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 com o Blash Ah, eu Uto Na verdade eu Uto Porque eu queria finalizar o botente dele Mas ele troca Eu fui meio também... Ingenuo, tá? Não, não Davi Bom, o cara... Eu vou trocar antes de se transformar, que doideira. Não! Desenvolvido Simplesmente porque ele tirava a minha esquiva e contra-atacava, tá ligado? O Charlotte dele também destransformou, mas ele conseguiu contra-atacar, cara. Ele jogou muito bem ali, mas eu fui meio burro também, tá ligado? Vou trocar pro Charlotte ali. Tirei a esquiva dele. Pegou o time certinho. Meu Charlotte vai de base agora. Meu, ele não vai morrer pro suquinho. Vou tentar dar um flash, não vou morrer nenhum jeito. Ele tá pegando, ele pegou o time certinho essa parte aqui também. Você repara que tá em 20 segundos, tá? O time é 18 segundos ali. É sempre que ele pede que vem troca de personagem. Não, eu também faço isso, velho. Vamo lá. Eu tô pensando que eu tenho que derrotar... Tipo assim, nessa área eu tava pensando que eu tenho que derrotar o cara pra poder se acabar o tempo. Eu tenho pelo menos uma chance de ganhar, tá ligado? Aham. É porque os dois deles são muito importantes. Ai! Troquei pro personagem. Oi. O Charlotte dele tá continuando atancando muito, na verdade. Eu só... Que legal isso. Vamo lá. Ah, eu não acredito. É, acabou. Seis segundos pra acabar, né? Perdeu. Dois segundos, acabou um segundo. Time up. Você viu que ele deu muito mais dano que eu e tava com o boneco a margem. Então a vitória foi do Davi aí, rapaziada. A segunda partida vai começar agora. A segunda partida... Eu fui de Gotranks amarelo, né? É, Charlotte e Goku se precisaram de 3. Olha como a gente tava vendo aqui, a gente vai ficar meio zoada. É, o cara ele tá de Gotranks, se eu precisar de 3, Goku se precisar de 3, LF e o Charlotte. Eu acho que ele tinha uma tortura de 3, давайте ahar com o boneco a mano. Eu usei o lance de 7, LF e o número do X. Eu tenho a Toca-LT. Pronto no direito. Eu tenho a Toca-LT. Não tenho a Toca-LT. Eu tenho a Toca-LT. Não tenho a Toca-LT. Eu tenho a Toca-LT. Você tá de Toca? Ele descobriu que ele é muito dano do que ele é muito dano. É, eu tenho a Toca-LT. Não, não, não! Se não me engano eu perco o Shalot. Eu não estou conseguindo jogar a tela. Tudo que eu estou fazendo não está saindo. Aí eu vou dar o primeiro strike. Aí eu vou dar o segundo strike. E vou dar a fanpage. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo deixe seu like. Compartilhe com o amigo para ajudar a divulgação. A parte 2 está dos próximos. Concorrentes ao campeonato. Então é isso pessoal. Muito obrigado por tudo. Falou.